...redobrados para evitar que eles tenham algum problema de saúde. Pois é, é complicado para eles também. Juliana Santos, bom dia para você. Então, quais são os cuidados com os pets durante o inverno? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. No Manhã, a cidade é importante reforçar essa questão, né? Até porque da mesma forma que a gente costuma adoecer nesse período frio, aí a gente precisa se agasalhar mais, os nossos pets também podem adoecer nesse período. Eu estou aqui com Jaqueline Santos Souza, ela que é médica veterinária, sanitarista e é docente do Uninassal também, para conversar com a gente sobre esse assunto. Jaqueline, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Nesse período mais frio, mais chuvoso, a gente também precisa cuidar da saúde dos pets, não é isso? Isso mesmo, Juliana, bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem. É um prazer imenso estar aqui. Isso mesmo, da mesma forma que a gente se preocupa em se aquecer, em ter alguns cuidados no inverno, a gente também deve estender esses cuidados para os animais, para os nossos pets. O que de fato a gente precisa fazer, Jaqueline? A gente tem um cachorrinho em casa, um gatinho às vezes. Qual é o cuidado, né? Começou a esfriar que a gente precisa ter com esses animais? É muito importante, principalmente, pensar no ambiente, pensar na casa. Então, manter a casa aquecida, manter um local em que ele possa estar aquecido, portas e janelas mais fechadas, um local, uma caminha com um cobertor mais aquecido, deixar que esse pet se aproxime mais da gente, porque ele vai querer se aquecer conosco ou com os outros animais da casa, e outras coisas também. Quais são as doenças mais recorrentes? A gente costuma, às vezes, não prestar muita atenção ali, que o animalzinho está com frio ou que ele está ficando ali gripado, por exemplo. Doenças respiratórias, os animais podem passar por isso também nesse período mais frio? Isso mesmo. Então, como você mesma falou, já adiantou a gripe, né? Que a gente chama popularmente a gripe. Mas as doenças respiratórias, as tracheobronquites, elas podem ocorrer mais no inverno. Mas a gente também tem algumas doenças virais, como a sinomose, que ela é mais recorrente no inverno. Então, é bastante interessante estar atento à sintomatologia, como tosse, respiração mais ofegante, diferenciada, corrimento nasal e outras questões. Como é que a gente faz com relação ao banho e à tosa? Às vezes, ali o animal tem essa rotina de banho e tosa, mas nesse período mais frio, como é que a gente cuida do animal nessa questão? Então, é interessante a gente espaçar mais esses banhos no período do inverno, porque a necessidade vai diminuir devido ao clima, devido à umidade. Então, a gente pode demorar mais tempo para banhar esses animais. Gatos não têm tanta necessidade de banho como cães. Mas os cães que, geralmente, no verão, a gente vai estar dando banho semanais ou quinzenais, a gente pode passar ainda mais para três semanas esses banhos. E sempre com a água um pouco aquecida, nunca quente, sempre morninha. E sempre que terminar de banhar esses animais, secar com bastante cuidado. Com relação à alimentação, Jaqueline, é importante também dar uma reforçada, de alguma forma, até para aumentar a imunidade do pet nesse período mais frio? Isso. Da mesma forma que acontece com a gente, a imunidade no inverno vai baixar um pouco. Então, a alimentação é fundamental para a gente poder reforçar essa imunidade. Então, uma alimentação saudável, equilibrada, se a gente utiliza alimentos processados, a ração, manter só a ração, evitar dar outros alimentos que não sejam a ração, ou fazer a alimentação natural, sempre orientada por um médico ou médica veterinária. Dicas gerais para a gente, do que a gente precisa pontuar nesse período, para que a gente possa ficar atento e possa cuidar da saúde do nosso pet. Passar assim, dicas gerais para a gente ter cuidados em casa. Então, em primeiro lugar, como a gente já falou, a questão do banho e da tosa. Os banhos mais espaçados, a tosa, ela não precisa ser tão baixa, só a tosa higiênica, no caso dos cães, de pelo longo. Os cães de pelo curto, a gente precisa ter mais cuidados, aquecê-los ainda mais, porque tem a pelagem mais curta, então vão estar, teoricamente, menos protegidos. Os gatos, a mesma coisa, a gente vai evitar estar dando banho nesse período. E se a gente banhar o cão ou o gato, ter cuidado em relação à temperatura da água, secar bem. Outra questão bastante importante, primordial o ano todo, mas principalmente no inverno, é ter a vacinação desses animais atualizada. Então, manter o cartão de vacina atualizado é fundamental. A gente tem algumas doenças que são protegidas, que são evitadas, aliás, com a vacinação, como a própria sinomose, como algumas doenças respiratórias, até o próprio coronavírus dos animais, a traqueobronquite, a tosse dos canis, que a gente chama popularmente. Então, vacinação regularmente, banho e tosa, mas não com tanta frequência. A alimentação mais regulada ainda mais, mas um maior olhar pela alimentação desses animais, aquecer o ambiente, colocar roupinhas também, mas roupinhas que sejam confortáveis para esse animal. E se ele aceitar bem, sempre respeitando o comportamento do animal. Perfeito, muito obrigada pelas informações, né? A gente ouviu aqui a Jaqueline Santos Souza, ela é médica veterinária, sanitarista e é docente do Ninasal, trazendo essas orientações bem importantes aí, para quem tem os pets em casa, né? Nesse período mais frio, precisa ficar atento, né? Ter alguns cuidados aí, para o animalzinho não adoecer também nesse período. A questão da vacinação, como a Jaqueline reforçou para a gente, também é extremamente importante para evitar aí outras doenças nesse período. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. Vamos seguindo com esse vídeo.